A partir do dia 3 de janeiro de 2024 serão recebidas as inscrições para dois novos concursos públicos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, Infibaiano, que busca preencher 96 oportunidades destinadas a profissionais de nível médio, técnico e superior. Os concorrentes às oportunidades disponíveis deverão ser classificados por meio de prova objetiva.